Vamos ver na análise da partida, nos números, como foi a construção desse jogo pelo time da Top? Vamos lá, Gruntado. Nos números a gente vai ver até mesmo um pouquinho da UOL na frente ali, depois daquele primeiro abate, mas logo logo a equipe da TES já retomou realmente, naquele momento ali, perto dos 7 minutos, onde o Jax fez aquele 1v2 na rota do topo, eles abateram a Syndra e a partir disso começaram a controlar completamente o mapa, tinham vantagem ali na rota inferior de farm, a Syndra não tinha mais summoner para jogar tão agressivo ali na frente do Lúcio. Então, Mitch, um jogo que a equipe da Top sofreu ali naquela primeira rotação da selva, onde você consegue um primeiro gank, depois também não passou nenhum perrengue, eu diria. É, não passou nenhum perrengue esse Carlos aí, a gente vê que teve até um dano interessante, com a sua ultimate garantida ali para cima de todo mundo, mas como a equipe da TES estava muito fechadinha, como tinha campeões muito fortes em todas as rotas, poderia, mesmo com uma eliminação, ainda ter gente para poder voltar realmente nessa luta, para tentar combater a equipe da UOL como um todo. Ficou bem complicado de você conseguir essa vitória, foi muito bem jogado pela equipe da TES. Igor Luntar, eu acho que o que resta para a equipe da UOL agora, tem aí mais jogo pela frente, empolgam um pouquinho a forma que eles jogaram hoje, mas ainda assim, tem times muito fortes nesse grupo, está bem complicado aqui. Então, vamos lá, vamos lá.